Ok, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, hein? Rock progressivo? Eu tenho rock progressivo, bicho. A coisa mais chata dos anos 60 foi Rick Wakeman, dos anos 70 foi Rick Wakeman, dos anos 80 Rick Wakeman, dos anos 90 o filho de Rick Wakeman. Pata que pariu, eu odeio rock progressivo.